Bora mais uma, meu Tiagão! Vai! Joga um bracinho! Corra safada! No espelho do quarto, preparo a senal Vem de vermelho, tô passando mal Ela tá envolvente, mexendo a cintura Quando é quando olha, derraba na curva Os carinha de santa, de sede, do pai, bolso e do Juro, sogrão, eu cuido Nem imagino que a filha é capaz É censurado pro pé que ela faz Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, joga pra cima Eu sou a metaleira do Rubén Censurado pro pé que ela faz Perto de papai, você é santinha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Perto de papai, você é santinha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Perto de papai, você é santinha Perto de papai, você é santinha Perto de papai, você é santinha